Vem aqui Há algo que eu preciso mostrar É certo que você vai gostar É um coração Desculpa se Ele já não bate mais São efeitos colaterais De um amor em vão É claro que As marcas dessa redenção Saltam do peito e junto a mim Se moldam em canção A gente nunca sabe até onde vai o nosso amor A gente nunca sabe o que esperar De sermos dois Mas basta querer Basta sonhar E será Venha ver De manhã nascer do sol Aproveite e convite a si A também renascer Prometa a mim Que não vai embora não Espere até Ele se pôr E volte amanhã Aprenda a usar As armas que a vida te deu Que ao contrário de matar Me fazem mais feliz A gente nunca sabe até onde vai o nosso amor A gente nunca sabe o que esperar de sermos dois Mas basta querer Basta sonhar E será Que não vai embora Que não vá embora E será Que não vá embora Que não vá embora Ou seja A mão e revela Que não vá embora Ou seja Que não vá embora A gente nunca sabe até onde vai o nosso amor A gente nunca sabe o que esperar de sermos dois Mas basta querer, basta sonhar e será Basta querer, basta sonhar e será